Iniciando o nosso plantão de polícia desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. E a primeira informação já vem aqui do município vizinho de Santo Ângelo. Preso em flagrante em Santo Ângelo após assalto a estabelecimento comercial. De posse de uma faca e com bandana vermelha tapando o rosto, ele rendeu a funcionária de um estabelecimento comercial levando dinheiro aí cerca de R$ 265,00. Com informações das características do elemento, uma guarnição de serviço localizou o acusado, sendo que esse empreendeu fuga e após acompanhamento foi detido na rua Florenço de Abreu. Diante do fato, foi dado voz de prisão e conduzido à delegacia de polícia, onde a autoridade determinou a prisão em flagrante. Mulher atira roupas pela janela e ameaça botar fogo em casa. Estamos trazendo essa informação para você ficar sempre bem informado aqui na programação da Líder em Audiência. Olha, a brigada militar prendeu uma foragida da justiça no bairro Bom Jesus, em Passo Fundo. Esse fato aconteceu no início da tarde de ontem, segunda-feira. Conforme o relato policial, a polícia recebeu a informação de uma ocorrência na rua Melana Salton, por volta de uma das 12 horas e 30 minutos. Olha, foi relatado à polícia que uma mulher de 42 anos teria chegado em sua residência e quebrado objetos. Além disso, atirou roupas pelas janelas e ameaçou botar fogo na residência. Olha, os policiais foram ao endereço e constataram que a suspeita de iniciais MMM estava foragida do sistema prisional há dois anos. A guarnição deu voz de prisão a foragida. E ela foi levada da delegacia de polícia de pronto atendimento para posterior recolhimento ao sistema prisional. Motorista forte de abordagem da Brigada Militar anda na contramão e provoca acidente com morte em Caxias do Sul. Olha esse fato lamentável. Aconteceu no município de Caxias do Sul um acidente provocado por um condutor que fugiu de uma abordagem policial na noite de ontem e resultou na morte de um homem na IRS 453, entre Caxias e Farrupilha. A colisão ocorreu por volta das 12h20 da madrugada, no quilômetro 03 da rodovia, próximo à entrada do shopping Iguatemi. De acordo com informações de testemunho, um veículo Citroën C3 teria fugido de uma abordagem próximo à entrada do Jockey Club em Forqueta. Após a perseguição no sentido Farrupilha-Caxias, o veículo C3 percorreu na contramão por quilômetros até próximo da passarela, quando bateu de frente em um veículo GM Caravan, que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, os dois carros ficaram destruídos. O condutor da caravan morreu na hora, antes de receber os primeiros atendimentos da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atendeu a ocorrência. Já o caroneiro e o condutor do carro, que provocou o acidente, tiveram vários sedimentos e foram levados para o Hospital Pompeia. De acordo com a Brigada Militar, o condutor do C3 teria fugido da abordagem por estar alcoolizado, o que foi confirmado pela equipe médica. Olha, um bebê recém-nascido morreu em um acidente na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O caso aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, após um acidente entre dois carros e um caminhão próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 244. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima estava no bebê conforto de um Fiat Punto, atingido pelo caminhão. O veículo foi prensado ao atingir outro carro. O bebê de nome Sofia, de somente um mês e 20 dias, foi levado para a unidade de pronto-atendimento de São Leopoldo, mas não resistiu aos sedimentos. Uma pessoa que também estava no carro ficou levemente ferida. Segundo os tacógrafos, os veículos estavam dentro do limite de velocidade. Testemunhas afirmaram que o tráfego estava lento na região no momento. Nenhum dos motoristas estava embriagado. A PRF trabalha com a hipótese de que o motorista do caminhão tenha se descuidado do tráfego ao atingir a traseira do Fiat Punto. Ele foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento. O local foi isolado para a realização de perícia. Uma faixa foi bloqueada no trecho entre São Leopoldo, no sentido interior capital. Os dois sentidos da rodovia, no caso, na hora do acidente, apresentavam congestionamento. Homem morre após acidente em Morro Redondo. Um homem morreu após acidente com o veículo na Rua dos Pinheiros, em Morro Redondo, no início da tarde de ontem, segunda-feira. Após o veículo atingir uma árvore, foi encontrado o Ivo Hopke, no interior do veículo, que foi socorrido por uma ambulância, mas morreu no percurso. Não foi possível identificar se a morte foi por decorrência do acidente. Quatro pessoas morrem em acidente grave em Pinhalzinho. Vamos para essa informação para você sobre esse acidente lá em Pinhalzinho. Nosso acidente grave foi registrado na manhã de ontem, por volta às sete horas, na BR-282, em Pinhalzinho. E segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma saída de pista seguida de capotamento. Quatro pessoas morreram no local. Todas eram haitianas e moravam em Concórdia. A quinta vítima foi levada em estado grave para o hospital. De acordo com informações do SAMU, de Maravilha, ao chegar no local, um veículo Golf com placas de Itá teria saído da pista e batido em uma árvore. Todos os ocupantes estavam presos nas ferragens. De acordo com os bombeiros, as quatro pessoas que morreram são dois homens, um de 30 e outro de 43 anos, e uma mulher que não teve a idade divulgada, e uma menina de 11 anos. Quatro deles são, então, de nacionalidade haitiana. Após as manobras de retirada pelo porta-malas, um adolescente de 16 anos que estava inconsciente, mas com sinais vitais, foi levado para o hospital de Pinhalzinho, em estado gravíssimo. Ainda de acordo com as informações do SAMU, as vítimas estavam com os documentos e passaportes juntos. Então, está aí as informações na área de segurança pública da manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Lembrando que você que está chegando agora e quiser acompanhar, vai estar daqui a pouco aqui no canal Márcio Giruá, as informações da área de segurança pública para você do Bom Dia Cidade. Márcio Giruá, Márcio Giruá.